Boa tarde, boa tarde, hoje dia 14 de 2 de 2022 Saindo aqui do Paizão, com destino a vitória da conquista Às 14 horas e 29 minutos E vamos aí vendo aí como é que tá a situação, gente, continua, viu? Tô atualizando pra vocês aí hoje, pra vocês continuar a ver aí Porque muitos estão pedindo pra mim atualizar Porque muitos vão viajar agora no final do mês Outros vão viajar no início do mês E estão querendo saber como é que está a atualização dessa estrada Da BR-116, pra chegar em Divisa Alegre Eu não fiz o vídeo hoje, atualizei ali atrás, não Do trevo, em trocamento da 251 Com a 116, não Mas eu vou fazer agora daqui pra lá pra vocês verem Olha aí as panelas aí, ó O negócio tá feio aí, tá? Mas lá também tá horrível, tá horrível Muito buraco, tá mais fundo, mais perigoso, tá? Os buracos tá todos perigosos, cheio de água, porque choveu E tá sem limite, sem condição de andar mesmo As carretas tão patinando na hora de tá subindo E aí tá formando aquela fila Patina, arranca, lasca no pneu Alguns tem que traçar, né? Tem que bloquear, poder passar Se não para, fica patinando Não é pra você ver que coisa, viu? Tá horrível Tá feia a coisa, tá? Aí eu não fiz o vídeo não Porque se não ia ficar muito curtinho, né? Que eu ia parar no fazão ali pra almoçar Aí eu parei no fazão pra almoçar E agora eu tô fazendo do fazão pra cá Pra vocês atualizar aí Olha aí, ó Um buraco aí, ó Uma valeta, né? Não é um buraco não, isso é uma panela Uma valeta Tá bom, meus irmãos? E tem uns irmãos aí que tá pedindo pra mandar um abraço pra eles E... Olha aí como é que tá feio Muito feio, muito feio mesmo Tá horrível E perigoso E é só Deus mesmo na nossa causa, gente Só Deus pra ter misericórdia Porque ninguém começou a arrumar nada Ninguém deu sinal de nada Olha aí, tem que passar na contramão Aqui, ó Olha aqui pra você ver, ó Olha aí os buracos que estão aí na frente Não tem que sair pela contramão Não tem que sair pela contramão Porque as panelas são grandes Aí, ó Cheio d'água aí, ó Passar na contramão, ó Olha essa panela aqui, o perigo Olha aí, ó Essa tá perigosa Muito perigosa De noite, então não se fala Se estiver chovendo, gente Nem roda Eu que conheço o trecho aqui Eu chovendo, eu paro Eu não vou, à noite principalmente Durante o dia ainda vem com muita calma Muito cuidado Mas agora, à noite Eu não rodo Eu paro Eu saio só no outro dia Não tem como Não tem como não, tá? Eu quero deixar o meu abraço aqui Para o Marcel dos Santos De Jundiaí, São Paulo Ô Marcel O meu abraço O meu carinho, meu amigo Que Deus te abençoe poderosamente Você é o meu companheiro Você tá aí me seguindo Tá sempre me seguindo E eu quero deixar o meu abraço O meu respeito O meu carinho O Lacerda 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 Barros Ele é de São Vicente Lacerda Barros De São Vicente O meu carinho O meu abraço O meu respeito E que Deus abençoe você poderosamente Você e toda a sua família E aí nós estamos juntos aí E vocês Esperando aí O comentário de vocês Viu gente? Espero comentário Sugestões Opiniões, tá? Tudo é válido Tudo é válido Tá? E eu agradeço a Deus E agradeço a vocês Por estar aí Na minha companhia, né? Maravilhosamente É a companhia de vocês Eu fico muito feliz Só Deus pra colocar Na vida de vocês Aquilo que vocês merecem Porque eu não tenho palavras Pra explicar Eu não tenho palavras Pra dizer Porque Porque eu Falar vai ser pouco Vai ser pouco, tá? Eu me sinto Muito pouco Porque vocês Vocês são dez São dez São dez, dez, dez Viu? Muito mesmo, tá? O meu abraço O meu abraço aí Para o Laceda Barros De São Vicente Já falei O Marcel, né? Marcel dos Santos Aí de Jundiaí também Aí eu quero deixar também O meu abraço também Para o Para o Júlio do Vale O Júlio O Júlio Júlio do Vale Que Deus abençoa você Que Deus abençoa você Meu amigo Tem também o Júlio Ronda Civic De Cotia De Cotia O Júlio de Cotia Ronda Civic Que Deus te abençoa Poderosamente Viu, Júlio? O Júlio O Júlio de O Júlio Ronda Civic De Cotia E tem esse Júlio Também do Vale Que eu deixo aí O meu abraço O meu carinho O meu respeito E que Deus abençoa Todos vocês Em nome de Jesus Que a graça E a paz Do Senhor Jesus Reina sobre todos vocês Em nome de Jesus Que nós estamos juntos aí Para mais uma batalha, né? Estou fazendo aqui Mais um vídeo para vocês E E deixar aí para vocês Para vocês se atualizarem Com as estradas Com a BR-116 Que está realmente Uma tristeza, viu gente? Uma tristeza, tá? Eu fico triste porque Os outros estados aí Já tamparam os buracos Já corrigiram as falhas Agora aqui não mexeram Não está mexendo Não sei porquê Eu não entendo, tá? Não entendo Fico triste por isso Não estou criticando Nem A e nem B Eu não estou criticando Nenhum e nem outro Mas eu estou preocupado assim Porque Ninguém está fazendo nada, né? E com tanto perigo Aqui, olha aí, ó Muito perigoso Eu quero deixar O meu abraço também especial Para o José Carlos Pinto José Carlos Pinto José Carlos Pinto Eu assisto sempre As mensagens As palavras de Deus Ele expressa as palavras Com muita sabedoria Com muita Traz Com muita sabedoria Com muita Com muita força Poder que vem do alto Porque o nosso poder Vem é do alto Não é de baixo É de cima Aqui, gente Olha, é o trevo De divisópolis Onde entra para divisópolis Aqui também está Amparo com a terra Mas a terra está saindo E está ficando ruim de novo, tá? Mas se vocês assistirem Os vídeos deles As lives deles, né? A pregação Vocês vão me falar depois Que é muito boa, tá? Muito boa mesmo Tem aí o 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 tem lá o MVR, o meu Vecta, MVR, o meu Vecta, ele é muito bom também, o canal deles, eu assisto, eu acompanho, tá, a noite assim, quando eu paro, eu vou lá e vou acompanhando os vídeos deles também, e deixo lá a minha curtida, para que Deus possa abençoar eles poderosamente, e que Deus abençoe você também, viu, meu irmão José Carlos Pinto, José Carlos Pinto, meu irmão amado em Cristo Jesus, que a paz e a bênção do Senhor Jesus esteja sobre ti, viu, meu irmão, o Senhor é contigo, varão valoroso, amém, um abraço aí para todos vocês aí que me seguem, um abraço aí para todos aí que estão me seguindo aí, sempre estão me acompanhando, eu tenho uma galera aí que não me abandona mesmo, eu glorifico a Deus, eu vou dizer o nome de alguns aí, porque eu sempre falo em todos os vídeos, porque eu já gravei o nome deles na minha mente lá, já gravei, já gravei mesmo, tem o meu amigo aí de Bicaraí, né, que a sua esposa é de Bicaraí, amanhã eu vou estar lá na tua cidade, viu, meu irmão, amanhã eu vou estar lá, Deus abençoe você, viu, meu querido, você, a tua esposa, tá, toda a sua família, que a graça e a paz do Senhor Jesus reina sobre a vida de todos vocês, tá, porque tem alguns irmãos aí que a gente gravou muito bem o nome deles, porque já tem faz tempo, né, quando eu comecei, eles foram os primeiros a comentar, a falar alguma coisa, é, opinar, e aí a gente grava muito, né, principalmente aí, por exemplo, aí o Frank, o meu abraço pro Frank aí, ô Frank, o Fernando, se ele quiser ir pra lá, eu vou treinar ele aqui também, vou, vou treinar ele também, agora eu não conheço ele, né, a profissão dele, né, agora se ele for bom de roda, não vai precisar nem treinar, né, é só fazer um testinho lá pra mostrar pra empresa lá e mandar o pau, né, carregar o moleque e mandar ele sentar o pau aí pra trabalhar, né, produzir, o Brasil precisa de produção, né, e aí, Fernando, se você quiser, nós vamos arranjar uma vaguinha pra você lá, viu, o Frank tá te alugando aí, mandou perguntar pra você se você, se você tem coragem de alugar uma casa lá, entendeu, olha, é, mandou perguntar, viu, é isso aí, o menino lá, o Moisés não quis, né, mas o Moisés não quis, porque ele surgiu outra oportunidade pra ele, e ele, avaliando bem, foi melhor pra ele, porque a esposa dele é novinha, e são casados recentes, né, e ela, diz ele que ela é muito apegada a ele, e que ele ficar fora de casa, pra ele não tava sendo muito bom, não, ele já tinha me falado isso, porque ele pensou que ele podia ficar só nas entregas perto, né, igual Belo Horizonte, ali pertinho, né, vai, a noite já tá aí voltando, outra hora fica só um dia só, no outro dia tá em casa, né, ali por perto, ali, Caratinga, Ponte Nova, aquela cidadezinha perto, mas não, aqui, igual falei com ele, aqui a gente roda pra todo lado, não tem, não tem rota certa, né, nós rodamos pra todo lado mesmo, né, e aí ele, aí saiu uma vaga lá numa mineradora lá, e ele foi pra lá, porque lá ele vai atrair, ele não sabia nada de caminhão, mas agora o que ele aprendeu comigo aqui, ele vai praticar lá, porque lá ele vai trabalhar com caminhão e com reta escavadeira, na hora que não tiver trabalho com caminhão, ele vai estar na reta, na hora que ele não tiver na reta, vai estar no caminhão, né, aquilo que ele aprendeu aqui, ele vai colocar em prática lá, porque na reta ele fez um curso, né, diz ele que pagou 1.800 reais do curso, fez um curso na reta escavadeira, e que ele vai fazer os dois trabalhos lá, dentro da mineradora, né, então Deus abençoa ele, que vai dar tudo certinho, né, eu torço pra ele, porque é um menino muito humilde, muito tranquilo, muito esforçado, entendeu? É um menino muito esforçado, eu admirei muito dele, porque ele é muito esforçado, tá? Mas se surgiu uma outra oportunidade, então ele tem que abraçar, né, é que deixa mais ele, mais à vontade, né, que atende as suas necessidades, né, isso é muito bom, tá? Mas que Deus abençoe ele, e que ele continua lá e dá tudo certinho, né? Hoje mesmo já vai estar fazendo, tava fazendo exame já pra começar a trabalhar na empresa. Mas aí eu tava falando, né, dos amigos aí que a gente começou desde o início, e que a gente lembra mais o nome, né, o Frank, o Vitinho, é o Deusdete também, né, tem o Deusdete também aí, o Deusdete tá sempre junto com a gente. Um abração pra você, Deusdete, Deus abençoa você, meu querido. Deus te abençoa, tá? Vou dar carona no pasteleiro aqui, que não pode deixar eles pra trás de jeito nenhum, né? E... E aí eu vou deixar o meu abraço pra todos vocês aí. Opa! É, vai esse colega aqui, pra ele não ficar pra trás, se for pasteleiro não pode deixar pra trás, não. Tá indo pra Cândido Estado. Vai lá, dinarinho. E aí, mãe? Tudo bem, filho? Melhor. Já tava você perdido aí hoje, né? Rapaz, eu perdi, deixei embora. Tem bem chuva aí, né? Tem bem chuva. Ela tá esclarecendo tudo aí. Vou chegar um pouco pra cá. Tem só uns dois pastéis, não é? Ah, então tá bom, hein? Me deu bem hoje? Depois de coisa, não, eu ia mais parado. É. Tô gravando um vídeo aqui, tá? Tá, foi tão, Betinho. Aí eu quero, continuando aqui, eu quero deixar o meu abraço também, aí para o Vitinho de Allenberg, né? O Wilson, lá do Bairro do Limão, Litoral Paulista. Wilson, meu abraço, viu, meu querido? Tudo bom pra você, que Deus te abençoa. Aí, ó, vai olhando aí a estrada, como que tá lá, viu? Tem uns irmãos aí que, dizem que tá pretendendo viajar agora, esse mês que vem, né? Parece. Aí eu vou mostrando pra vocês aí, como que está a estrada aí, pra vocês virem já preparados, fazer um planejamento de viagem, né? Pra não pegar de surpresa, né? Você faz um planejamento aí, sim. Faz um plano A, plano B, plano C. Pra que se um plano não der certo, você parte pro outro, né? Porque senão você vem, sem saber como está as condições, quando chega aqui, garra tudo. Aí atrasa a sua viagem, de passeio, né? Vai ficar triste, contrariado. E sendo assim, você já pode programar a sua viagem antecipadamente, né? Mas tem um irmão aí que ele, fez uma viagem aí, foi na Paraíba, Rio Grande do Norte, passou por Maracujim, em Malagoas, fez um passeio dele, ele me mandou uma mensagem hoje, agradecendo pelos vídeos, porque deu tempo dele planejar tudo, e saiu tudo certinho, ele rodou 7 mil quilômetros, e ele volta sem nenhum problema, ele e a família, porque ele planejou a viagem dele. É muito importante. Eu fiquei assim, emocionado, quando ele disse que saiu de casa, com a família, fez um passeio tão bom, tão bom, rodou 7 mil quilômetros, sem nenhum problema, e seguiu os passos dos vídeos, que eu mandei, que eu coloquei no YouTube, e foi muito útil para ele. E como foi muito útil para ele, não só ele, mas tem outros, que mandaram também, umas mensagens para mim. Eu glorifico a Deus, porque esses vídeos estão ajudando as pessoas a saírem e voltarem satisfeitas, porque às vezes sai e volta um carro quebrado, triste, amargurado, é acabrunhado, só porque não programou a viagem, fez um planejamento, mas na realidade, durante a viagem, aconteceu tantas coisas, que deixou contrariado. Então, ele me agradeceu muito por isso, porque ele foi, programou a viagem, foi com cuidado, olhou bem os vídeos, marcou, baixou os vídeos, os trechos que eu mostrava, que eram perigosos, e aí deixou de rodar de noite, rodou só durante o dia, e foi com segurança, e voltou com segurança, principalmente de paz das mãos de Deus, e aí voltou, já está em casa, ele e a família, curtindo férias, e curtiu o passeio, e é isso aí, isso que deixa a gente mais empolgado, para mostrar para vocês as condições das estradas. Você pode ver que eu mostro em Feira, mostrei em Tucano, Tocli da Punha, essas regiões todas aí, para vocês terem uma ideia, como estão as estradas. agora eu estou indo para o sul da Bahia, vou mostrar lá também, a 101 ali, saindo de Itabuna, subindo para Ubaitaba, Ubatã, né, eu vou fazer um vídeo lá, para mostrar para vocês, como está lá também. Se estiver ruim, a gente vai ver, mas se estiver bom, eu creio que está boa, a 101, eles já cuidaram dela, já tamparam os buracos, lá para trás, vai, Onapes, Tamaraju, está tudo arrumadinho, eu creio que lá para cima também, ela está boa, mas que Deus abençoe a todos aí, e nós estamos aí, muito agradecidos, pelas informações que vocês me passam aí, sobre os vídeos que eu coloco, e pelas sugestões e comentários, viu, estamos juntos aí. Ela está aí dando a brite deles aí, né? Aqui nós estamos passando pela Polícia Federal, Polícia Federal, da Divisa Alegre, Boa tarde, padrão, tudo bom? Eles dois estão dando pente fino aí, nos automóveis, né? É o Joaquim, né? É. O Joaquim está ali, é. O Joaquim está aí, é. O Joaquim serviu na coisa não, ele parou. Ele é bacana comigo, eu sempre, não está tendo papo aí, eu sempre paro, bate um papo com ele, hein? Eu conheço ela há muito tempo também, desde o tempo da Contijo, a gente carregava uma lote, só esse, aí, trata muito bem, sabe? Muito respeito, né? A gente também respeita eles, né? É. Tudo dentro do respeito, né? Exatamente. A gente respeita eles, e respeita a gente, né? Eu vou querer um cafezinho, depois, deixa daqui a pouco, tá? Deixa daqui a pouco. Joaquim e Joaquim, eu conheci ele desde o tempo da Contijo, que a gente carregava uma lote para eles aí, ele e outros mais aí, agora tem os outros aí, sumiram, não sei para onde foram. Lá em Tofotona, a gente carregava uma lote também, pôs os alegres lá, levava para lá, trazia para cá. São muito amigos aí. Como é que é o seu nome, não é? Tinha. Tinha? É. É, eu sei, eu tenho menos conhecimento só com você, agora, o Diolice, o China, o Mirim, essa galera toda aí, o Johnny, é, com essa galera toda aí. o Irmão do Diolice também, daí eu, daí eu, mas a história dele, tá aí passeando aí, na casa do pai dele. Eu moro ali, morou, né? Morou ali na Águia da Frita. Pois é, é Tinho, né? É Tinha. Tinha? É, é você não tem. Esse é o Irmão do Manel ali, da barra, nem aquela barra do meu irmão, não é que será? Aonde? Aqui no, na divisa ali. Na divisa? É. Rapaz, você é irmão do Manel? Sou. Oxi, ele era só para o Toninho, não era? Era. Então, Toninho está com a van aí, então, Toninho também era pasteleiro, o irmão do Toninho, quando aconteceu o acidente com ele, na barriga e tal. Foi essa galera toda. Foi 25 anos, eu já vi você um monte de vezes, mas nunca tinha, tinha mais coisa, é, intimidade. Pois é. Mas eles lá, eu não comecei a fazer passeio por meio do Manel aí. É, então. Você vai comecei lá em cima, lá em futuro. Eu, na época da fila, eu não tinha muita intimidade com você, agora os outros não, os outros aí, é igual uma família, nós somos igual uma família, entendeu? verdade. Nós somos igual uma família aqui. Aham. Aqui, o que puder fazer com o outro, aqui a gente faz. Aham. Verdade. De Olisse, então, nem se fala. De Olisse, um dia que parou essa fila toda aí, da carreta, você lembra? Tomou uma carreta de material químico ali, quase dois dias. Naquela curva lá. Eu estava lá em Cachoeira do Primeirinho, ele ligou para mim, para me saber se eu estava na fila aqui, para me buscar, para me levar lá na casa dele. se fosse preciso, né? Não teria. Mas isso é... Isso é... Os amigos não apertaram na hora, né? Isso é verdade. Então, isso é... É consideração de família, isso aí. Eu considero família, eu considero o cara, pode ir assim doceiro ali também, considero ele tanto, tanto. É muito amigo mesmo, a gente depende o cara, entendeu? Exatamente. Aí depende do outro. Todos os trabalhadores, lutadores, o China, o... E o Gaguinho? Pedinha. E o Pedinha também? O Pedinha aqui, tá ruim, Pedinha? Tá ruim, Pedinha? O Pedinha aqui, tá ruim, Pedinha? Que engraçado. É, gente. Depois você vai ver no YouTube, aí, o comentário, viu? Entra no meu canal lá, depois você vai ver. Mas vamos falando mal a ele. Nós estamos falando mal, nós estamos falando no meio. Para a galera dos pastéis aqui, os pasteleiros. Falar dos pasteleiros, vocês de São Paulo, aí fica curioso, aí quem não conheceu os pasteleiros, quando vocês vierem para cá, viajando aqui na 116, vocês observam aí, que vocês podem parar aí, pode parar aí, e falar que vocês é o meu seguidor, que eles vão dar um pastel, um café para vocês. e é com a minha conta, viu? Com a minha conta, depois eles acertam comigo, tá bom? Tem um irmãozinho aí, o Adilson, Adilson, lá de Grajaú, mora em Grajaú, em São Paulo. O Adilson veio no Ceará aí, aí ele veio no ônibus, aí quando chegou no ônibus, entrou um pasteleiro, ele perguntou, você conhece o Geraldo, da Plink? o Alô você, ele disse, o Geraldo é a minha família, o Geraldo é a nossa família, aqui na estrada. Pois é, Adilson, da próxima vez, pode comer um pastel para a minha conta, viu? Pode comer um pastel para a minha conta, tomar um cafezinho, um suco, depois eu acerto com eles. É uma galera aqui, que eu considero muito, muitíssimo mesmo, e não deixo ninguém para trás. vai precisar, não é, Para precisar, aqui nós estamos, estamos mortos. Por isso que fala, o Valdeci, tem o de Bagatinho, pode perguntar o Valdeci aí, doceiro, pode perguntar, o enteado dele também, o Galego, chama de Galego. Pode perguntar todo mundo aí. O Johnny é cunhado do Toninho? É Johnny, né? É. O cunhado do Toninho é Johnny. O Johnny sumiu aí. Ali dentro de sábado, eles também vão caramba, vai pegar ali, encher lá. É, tem tempo para não ver o Johnny. O Mirim também faz tempo, mas ele está pegando mais turismo. O Mirim está a honra trabalhar. Está turismo, né? Está trabalhando. Pois é, rapaz. O dia que eu tinha naquele jeito, uma hora, eu ligar para um lado, outra hora de sábado, deu seu plano na vida. É, a Deus do meu, abençoado. Falei, olha rapaz, você entra no caminho do senhor, aí uma época ele entrou, Estava firme, é um pouco, 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 jovem é complicado, tá? É, olha lá a boca. Mas é, se não tiver firmeza, ele cai. Tem quebra a cara, ou tal, mas... Entra em problema, né, garoto? É. Pois é, mas Deus abençoe a vida dele, que ele... Quando eu encontro com ele, eu converso muito com ele, ele fica com o coração quebrantado. Aham. Mas só que depois esquece tudo, né? Olha aí, gente, a chuva tá chegando. A chuva tá chegando devagarinho aí. Olha o tipo de carvão, eu ali ganhando. Aí eu ganhei um milagre, aí saiu a mensagem de cima. É. É um tanto lado isso. Olha aí a chuvinha. Aqui entra a divisa Alegre e Cândido Salles. Eu quero deixar o meu abraço, hein, para o JS Jairso. Ele é de Santos, de São Paulo. Ô Jairso, muito obrigado pela companhia de você aí. Vocês que me seguem no canal. Um abraço aí, que Deus te abençoe, meu amigo. E tamo juntos aí, porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus. Falou? Amém. Tudo de bom para você, que Deus te abençoe. Também aqui o nosso amigo Roger, né, de Betim. Roger é o carreteiro, ele tá lá em... Januária hoje. Estava em Januária, mandou uma mensagem pra mim, estava em Januária. O meu amigo Roger. Um abraço aí, Roger. Deus abençoe você e te proteja, meu querido. Tudo de bom pra você, que a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre você. Em nome de Jesus. O Valdeci aqui, ó, Valdeci Alves Pereira. Valdeci, ele é de Teocotone, mas a família dele mora ali em Pontos Covantes, nos Morais. Um belo abraço aí, Valdeci. Nós tamo juntos também. Outro que, não esqueça o nome dele, porque ele está sempre me seguindo, sempre comentando. A gente está sempre junto, né? Está sempre junto aí no canal. Todos os dias a gente recebe uma mensagem, bom dia. E acaba a gente virando uma família só, né? Isso é muito legal, muito importante. Nos faz uma ligação à distância, né? Uma ligação à distância. E aí acaba a gente se ligando muito com o outro, né? E com toda a família também, né? O Joaquim Maurício também está sempre junto comigo. O Lopes Souza. Né? O nosso amigo aí, o Vanderlei Teixeira, de Bertioga. Bertioga, São Paulo. Litoral paulista. Vanderlei, um belo abraço aí, meu querido. Tudo de bom pra você. que Deus te abençoe também. O Clemilson Andrade. Ele é de Aracruz. Que Deus te abençoe também, viu, Clemilson. Tudo de bom pra você, filho. Nós estamos juntos aí, viu? O Belmar nem se fala. O Belmar, ele é de Santa Catarina. O Belmar está sempre junto com a gente aí. E quero deixar o meu abraço pra ele. Todas as vezes que eu coloco um vídeo, praticamente ele é o primeiro a se manifestar. o meu abração, o meu respeito, o meu respeito, o carinho com você, viu, Belmar? Eu tenho aí um monte de gente, um monte de seguidores, muitos seguidores mesmo, em Jequié. Deixar o meu abraço especial aí, que eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, viu, gente? Mas eu englobo todos vocês aí em Jequié. Meu abraço, meu carinho por vocês, tá? Que Deus abençoe vocês aí em Jequié. A todos. Aqueles que me seguem, aqueles também que não me seguem. Porque aqueles que não me seguem, um dia eles vão se inscrever no meu canal também. E vai assistir esses vídeos aí. A gente vai estar sempre mostrando a cidade de vocês aí para o mundo, né? Porque o YouTube, ele é mundial então para o mundo. Então, o meu abraço, o meu carinho, tá? Mas depois eu vou selecionar os nomes aí de Jequié. Para que nós possamos anunciar o teu nome aí. Tá? Que Deus abençoe vocês todos aí em nome de Jesus. Ele encostou, né? Aí a gente passa. É gente boa, né? O Edson Silva Bozo da Della Volpe. Ô, Bozo, tá com saudade da 116, né? Aí, ó. Vamos viajando junto aí, ó. Para você matar a saudade, né, Bozo? Você é 10, viu, Bozo? Você é bacana, entendeu? Um dia eu pretendo conhecer pessoalmente aí. Quando eu fui em São Paulo visitar uns parentes aí, eu vou tirar aí um mês só para isso, né? só para mim visitar os meus parentes de São Paulo aí, Jacareí. Tem dois aí de Jacareí. O meu abraço aí porque a minha cunhada mora em Jacareí. O meu abraço para vocês aí que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deixar um abraço também para a minha cunhada, a Nissinha, a Vera, filha dela, o Fernando, que é neto, né? Filho da Vera. E deixar também aí um abraço para o Marcos, filho dela que mora em Lorena, a Denise, o Júnior, filho, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E a graça e a paz do Senhor Jesus reino sobre vocês. Mas eles também são irmãos em Cristo Jesus, né? O Geraldo Tavares aí, o meu chará. O Geraldo, um abraço aí, filho. Tudo de bom para você. Que Deus te abençoe, tá? O Tiago. O Tiago Alcântara, de Teófilo Antônio, mas porém, ele mora em Aracruz. Aracruz, Espírito Santo. E Deus abençoe você também, viu, Tiago? César da Viana, Itaubim, mas mora em Vitória. Ô, César, eu dormi lá em Itaubim essa noite. Dormi lá, saí lá hoje de manhã, fiz uma entrega em Medina, né? Que é um amigo aí de Medina. O meu abraço, o meu carinho, o respeito de você, tá? Ele não é de Medina. A mãe dele morou em Medina. A mãe dele faleceu já, já, essa putada em Valadares. Ele tava falando pra mim. O meu sentimento aí, meu amigo, que você não conheceu tua mãe, né? Mas Deus sabe fazer as coisas, viu? Por algum motivo, Deus achou melhor você não conhecer. Por algum motivo, né? A gente não está julgando. É que Deus é que julga segundo a vontade dele, tá? Não é a minha nem a sua. É a dele que prevalece. Então, eu estou dizendo assim, que Deus, por algum motivo, Ele fez, Ele deixou acontecer isso na vida de vocês, né? Mas o meu respeito, o meu carinho, tá? Com vocês, que Deus te abençoe. E estamos juntos aí. Enquanto você quiser conversar comigo aí, manda as mensagens, tá? E nós estamos juntos aí, viu? O Nivaldo Rodrigues, ele é de Caruaru. Deixar o meu abraço, o meu carinho pra você também, viu, meu amigo? Que Deus te abençoe aí, viu? Tudo de bom. Nós estamos juntos aí, tá? Porque juntos nós somos mais fortes, né? O Hélio Barbosa, ele é do Paraná. Ele mora no Paraná e é de Jequié, né? Tá morando no Paraná, mas ele é de Jequié. O meu abraço aí pra você, viu? Que Deus te abençoe você também, viu, Hélio? Tudo de bom pra você. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui descendo aqui pra chegar em Cândido Salles, né? E... Hoje, dia 14 de fevereiro, né? De 2022, às 15 horas e 4 minutos, aproximando aqui de Cândido Salles. E Deus abençoe a todos. Cândido Salles. Tem um amigo aí que pede pra falar as divisas, as placas de divisas, eu falo. Quando estou saindo de Minas pra entrar na Bahia, eu falo. Quando estou saindo de Minas, da Bahia pra entrar em Minas, eu falo. Vice-versa. Em cidades, né? Quando eu estou passando pela cidade. Igual aqui, Cândido Salles. Eu já estou falando, já que nós estamos aproximando a Cândido Salles. Tá? Deixa eu ver um abraço aí pra todos aí de Cândido Salles. Principalmente todos os pasteleiros de Cândido Salles. incluindo aí de Cândido Salles. E os outros pasteleiros também, né? O China e os demais pasteleiros. Inclusive, tinha, está aqui comigo também, de carona. E que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre vocês. Todos aqui de Cândido Salles. Um abraço. Teve um irmão aí que pediu pra mim filmar Cândido Salles. Eu filmei na vinda. Estou voltando agora daqui pra lá, filmando também. Então, você vai conhecer Cândido Salles de Vindo, sentido, conquista a Minas. E sentido, Minas a conquista, né? Pra vocês verem aí, ó. A cidade, como está movimentada, né? Desejo tudo de bom pra vocês aí. Estamos juntos aí na luta. Lutando de muito pra perder de pouco, né? Graças a Deus. Deus tem que nos honrar todos os dias das nossas vidas. Planificar seja o nome do Senhor. Aqui, é o posto Caxias do Sul, né? O posto Caxias do Sul. Agora vamos pegar pra descer ali a descidinha da ponte. Pra vocês verem aí como está. Passou da divina de Minas, da Bahia pra cá, já está melhor do que lá. Tá vendo? Porque a privatizada não está 100%, mas está melhor. Porque se fosse privatizada, ele já tinha tampado aqueles buracos lá, né? De granel. Deixar o meu abraço aqui para o Junior, meu sobrinho, o gabinandé granel. Ô Junior, você sumiu, meu querido. Que Deus te abençoe aí, viu? Meu sobrinho. Meu sobrinho também, o Célio, trabalha na de granel também. Ele está sempre aí falando aí no zap aí, mas que Deus te abençoe também, meu querido. Tudo de bom pra você. que a paz reina sobre a vida de todos vocês aí, toda a sua família. Aqui é uma descidinha perigosa aqui para chegar na ponte. Está sempre dando acidente aqui, sempre acaba freio. sempre os caminhões aí a cabo do freio, desça aí, pega outros caminhões, outra hora tomba, né? Chegando na ponte. É muito perigosinho essa... Aí, ó, reduz a velocidade, as placas já estão indicando, né? Que é perigoso o trecho, né? Mas tem gente que abusa, não respeita, mas o Senhor está no controle de tudo, né? Graças a Deus. Aleluia. Sempre formando uma filhinha de caminhão descendo. Atenção do turista. Nova mensagem. Bom apetite. É, mulher, você está atrasado. o tijão está descendo aí, ó. É, o tijão está descendo aí, ó. É, o tijão está ali, pode olhar ali. Esse é o Reggio. Ô, Reggio. Um abraço aí, viu, Reggio. Você nem me viu, né? Na gantilha aí, né? Ô, rapaz. Um abraço aí, viu, Reggio. Tudo de bom para você, filho. Que Deus te abençoa. E um abração com o meu amigo aí também, viu? O carrinho dele está aí. O carrinho dele está aí, ó. Olha a ponte perigosa aí, gente, ó. A ponte estreita, perigosa. Essa é a ponte de cano de salhas. A ponte falada aí, ó. Perigosa. Muito apertado, ó. Só cabe dois. Muito apertado mesmo. Tem que passar daí devagar, senão um leva o retrovisor do outro. Mas é isso mesmo. Belos montes. Defesa do Cia. Ah, rapaz. Essa é a câmera. A gente estava filmando mesmo. Eu peguei eles. Eles sabem que eu estou filmando, entendeu? É, os vídeos comentam, né? O Reggio mesmo me acompanha aí no... No YouTube. Ele está sempre vendo o Cia. Ele já saiu já na gravação. Nós estávamos tomando café ali de manhã. Eu, o Reggio e o Adesir. Desceu da casa dele lá para nós bater papo. É, saiu tudo aí no vídeo. E vamos aí mostrando para o mundo a nossa amizade, né? É tarde de expressão, conversar, conhecimento. E nesse mundo aí nós somos... No mundo espiritual nós somos iguais. diante de Deus. Se é pecador, é pecador. Se é salva, é salva. Você vai ficar para aqui? Bom. Não, eu vou querer só um cafezinho mesmo, tá? Gentileza. Almocei agorinha mesmo. É isso aí, rapaz. Mas que Deus abençoe você também. Boa sorte a vocês, viu, Tim? Beleza. Beleza. Nós estamos aí. Obrigado. Para servir, viu? Beleza. Beleza. Aqui é o Cândido Salles. Cândido Salles. Parei aqui para o Menendecê. Parei. O cara do outro vídeo esse dia. Tem só as 10 de 1 para 2. O dia falta a gente não pode produz. É geral, é. Cato, 2 dias, 5 dias. 4 gatos. É um para 2. Tem que faz muita gozação, né? Ai, ai. Eu gosto muito de brilhar. Valeu, filho. Vai com Deus aí. Tudo de bom para você. Obrigado. E um bom trabalho, né? Valeu, filho. Vai com Deus. Isso. Beleza. Baixa de pedestre, hein? Esperar um pouquinho, né? Porque senão, ninguém para. Aqui, ó. Cala, meu amigo. É difícil. É bem cozinado de longe. Oh, Jesus. Mas é isso mesmo. Aqui é a Cândido Salles. Saindo aqui de Cândido Salles, né? Passando o último quebra-mola. Mostrando para vocês as imagens bonitas aí, ó. Olha que tempo bonito. Estrada aqui tá boa, gente, ó. O asfalto aqui tá pra filé, tá vendo? Piso o asfalto, porque tá muito bom. Poderia, né? Tá desse jeito, né? A viagem deveria. Seria mais tranquilo, né? Mais segurança. E aí eu vou deixar aí gravando pra vocês aí. Até talvez chegando em conquista, né? Talvez. Vamos ver. Pra não ficar muito longo, né? Aí eu empurro ele aí. Eu corto ele pra vocês. Mas, enquanto isso, a gente vai vendo a estrada aí. Quero deixar o meu abraço também aí, ó. De Jaciara. Jaciara. Ela é de Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, né? Jaciara. Meu abraço aí. Que Deus abençoe vocês, viu? O Cícero também. Cícero Francisco e Tucano. Que Deus abençoe você também. Tudo de bom aí, filho. E mais. Apontos aí o meu grande abraço. Eu tava contando aí no outro vídeo, né? O que passou pro meu neto. Esse neto que abriu esse canal no YouTube pra mim. Ele está com 14 anos. Esse. Teve uma leucemia, né? Começou em 2018. E ainda, todo mês, ele ainda tem que fazer uma consulta, né? Ele tem que apresentar o médico. Ainda tá ainda em tratamento, né? Mas, eu vejo ele curado. O poder que é no nome de Jesus. Porque duas vezes ele esteve abatido, né? Ele esteve. Ele foi considerado em óbito, né? Mas Deus o ressuscitou. Então, é um sentimento de muita, muita tristeza. Mas, porém, assim, a gente fica triste, né? Com o que passou. Mas a gente fica alegre porque nós vencemos. A gente fica alegre porque hoje eu olho pra ele e tá um homem grande, sadio, estudando. Perdeu dois anos e pouco de escola. Mas agora ele já começou a estudar, mesmo agora, esse ano. No ano passado ele estudou pouco. Porque, quando ele estudava, daí a pouco ele passava mal. Tinha que... Tinha que voltar. Entendeu? Tinha que voltar pro médico, voltar pro hospital. E assim é por diante. E agora, agora ele vai de mês em mês, né? Tirou o cateto, tirou tudo. Graças a Deus. Graças a Deus, tirou o cateto, tirou tudo. E agora tá tranquilo. Só de mês em mês que ele vai dar e faz os exames. Os exames dele tem que dar tudo certinho. E eu creio que Deus cura definitivamente. Essa é a verdade. Deus cura definitivamente. Não tem meio termo, né? Ou ele faz, ou ele faz. Não é mesmo? Mas, a palavra de Deus nos garante. E, tudo que nós pedirmos a ele, em nome dele, o pai. E ele disse assim, Jesus disse assim, o meu pai lá do alto ouvirá e atenderá todas as suas necessidades. Então, Deus, ele não tá com o ouvido tapado, eu não posso ouvir. E nem com a mão de ser ressequido, que não possa agir. Eu glorifico o Senhor Jesus por isso. Que nós aprendemos muito com a fase de sofrimento, né? De deserto, que fala, né? Esses são os desertos que nós passamos por ele. Da mesma forma que aquele povo saiu do Egito e passou pelo deserto, 40 anos no deserto. Aquilo ali foi um confinamento. Deus mostrando para o povo que o povo era totalmente dependente dele. Se quisesse tomar água, o Moisés tinha que encramar, Deus. Se quisesse comer, o Moisés tinha que encramar, Deus. Se quisesse comer carne, tinha que encramar, Deus. Se quisesse sobreviver do calor durante o dia, tinha que ficar debaixo da nuvem da glória de Deus. Daquela nuvem de dia, proteger eles do calor de 50 graus. E se quisesse sobreviver à noite, tinha que ficar junto ali diante da saça ardente. Da saça de povo que ia clareando o caminho deles. Eles caminhavam por sete dias, sete dias paravam. E aí Moisés, Moisés lia todos os dez mandamentos para eles. Lia todos os mandamentos de Deus para eles. E ali a nuvem começava a andar, eles começavam também. Eles montavam a tenda, né? E começavam a caminhar também, debaixo da nuvem. Aí à noite, o fogo clareava o caminho e aquecia. E de dia a nuvem protegia do calor e guiava eles por aqueles caminhos. Era um povo que não levou calçado, não levaram remédio, não levaram roupa. E eles nunca precisaram disso. Nunca precisaram de roupa, nem calçado. As roupas daquelas crianças cresceram no corpo deles, de acordo com as necessidades deles. E elas nunca se acodeciam, nunca se acabavam. Os calçados da mesma forma, remédio não precisavam porque o que acontecia, Moisés clamava a Deus e Deus mandava uma solução. Então Deus, ele sempre esteve conosco. Ele sempre nos socorreu nas horas difíceis. E é nas horas difíceis, é que nós somos, é que nós somos dependentes, totalmente dependentes dele. É nas horas difíceis. Porque foi nessa hora difícil que eu estava diante do meu neto morto, é que eu vi que o poder de Deus, só ele tinha o poder de, só ele tinha o poder de, só ele tinha o poder de, de ressuscitar, de trazer ele à vida. E aí está a prova, né? Deus trouxe, provou que ele é Deus. Graças a Deus, Deus. Eu glorifico a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aqui na terra, aqui nos céus. Glória a Deus. É, o tempo aqui está para chuva, né? Chove, para, chove, para e vai ficar quente. Já voltaram para mais chuva, né? Tem alguns seguidores aí que estão falando que o meu neto está dando uma fita preta. Eu não estou, eu já tentei observar aqui, eu não estou vendo essa fita preta, essa linha preta que eles falam, hein? Alguns só, nem todos reclamaram não. Mas agora o meu para-brisa está um pouco arranhado, está dando uma sombrazinha assim, tá? Mas agora ele estava arranhado, mas estava menos. Agora eles lavaram esse caminhão essa semana e jogaram um produto que lava baú. O baú que estava muito sujo, aí tem que jogar o produto para tirar o sujo. Aí depois joga água, aquela água, a água tira todo o produto e tira o sujo junto, né? Aí quem lavou lá, jogou esse produto no para-brisa. E esse produto, ele amolece o para-brisa. O para-brisa contém plástico nele. É vidro e é plástico também. Aí quando liga o limpador, na hora lá, que está molhado, não vê não. Ele ranha porque está molinho, né? O vidro está molinho, o plástico, o que é produto químico, né? Muito forte para limpar baú. E não pode jogar no vidro. E quando joga no vidro, ranha mesmo. Quando liga o limpador, o limpador passa para lá, passa para cá, ele arranha. Ele afunda no vidro. O vidro está molinho, né? O plástico, um pouquinho de plástico é o vidro misturado com plástico, esses para-brisa, né? Exatamente para a questão de segurança, né? Para ele não soltar pedaços, né? Igual os vidros antigos, né? Cortava, soltava pedaço, cortava o rosto das pessoas. Agora não, agora ele vai trincando, trincando todo para depois quebrar. Mas ele não solta pedaço. O plástico está do plástico. E assim, o limpador está no suco. O produto que ele joga, o molesto e o para-brisa, liga o limpador, aí arranha. Na hora que está molhado, não aparece muito não. Mas na hora que seca, é que a gente vê os arranhados. E quando bate a luz no farol, ou o mesmo sol da manhã, a gente fica ceguinho. Sol da manhã ou sol da tarde também, né? Quando ele pega de frente com o para-brisa, aí embaça tudo. Fica tudo embaçado, aqueles arranhados. Eles formam uma sombra na para-brisa e a gente fica se perdendo na pista. É privado de você bater na traseira de outro veículo. E sair fora não da pista não por causa da faixa, né? A gente segue a faixa. Mas é privado de você bater, porque você não consegue ver. De acordo com o sol bater no para-brisa, né gente? Não é toda hora não, tá? Isso acontece muito na parte da tarde, quando o sol já está bem baixo, escondendo, né? Já está bem baixo, ele pega direto no para-brisa. Aí você não adianta baixar o quebra-sol, adianta nada. Ele bate muito forte e forma aquela sombra. E de manhã, quando o sol está saindo também, né? Nascendo. Ele pega muito forte no para-brisa e forma a mesma sombra que forma a tarde. Fica até perigoso demais. E aí vou batalhar para ver se eles trocam esse para-brisa para mim. Empresa, né? Empresa é gastada, hein? Mas eles não enxergaram isso aí. Que o menino lá arranhou o para-brisa. Já falei já várias vezes para não jogar o produto. Já tinha começado a arranhar, né? Agora arranhou mais. Eu fui pegar esse caminhão ontem lá. Eu vi que estava bem arranhado. Mas aí não tinha como reclamar ontem. Ontem era domingo, não tinha ninguém na empresa. Mas quando eu retornar dessa viagem, já vou falar diretamente para o encarregado, com o patrão. E fica difícil trabalhar assim. Coloca em risco a vida da gente. E se arranhar mais, agora não tem mais jeito. Aí eu posicionei a câmera aqui em uma forma. E... Já está em uma sombrazinha, mas não tem jeito. Isso é o mínimo. Aí é o que eu pude fazer, né? Não tem mais como escolher o local melhor, né? O para-brisa, na verdade, está todo... Se fizer o vídeo com o sol batendo o para-brisa, não enxerga nada. A imagem sai muito brusca, muito ruim mesmo. Muito abuscada. Quero deixar o meu abraço aqui para... Todo o povo aí de Itabuna. Tem os meus seguidores aí de Itabuna. Tem também os meus amigos aí. O Alex vai trabalhar comigo amanhã. Meu irmão Alex. Tem o pastor Josivaldo. Pastor Josivaldo, um abraço. Pai do Senhor Jesus, meu irmão. Lá de Léus, tá? Ele é cliente nosso. Lá de Léus. Pastor Josivaldo. Eu quero deixar o meu abraço também para Pathy. Patrícia. Patrícia Tristão. Lá de Léus. Lá do Malhado. Exatamente Malhado. Contra o comercial de Léus ali, ó. O meu abraço para todos vocês aí. Que Deus te abençoe, tá? E tem muitos seguidores aí de Itabuna. Que moram em Itabuna. Quero deixar o meu carinho, o meu abraço. Canabinheiros, Camacan. Ô, meu amigo de Camacan. Deus abençoe você, meu amigo. Tamo junto aí, viu? Tô sempre lembrando de você aí. Mas o nome fica meio difícil. Porque a gente... São muitos nomes, né? São muitos. São muitos nomes para gravar. Fica meio... É o Nápoles. Itabela. Montinho. O meu abraço aí para todos vocês aí. Que Deus abençoe a todos. Tem cheiro de freio, tá? O nosso amigo aí, o Negão. Tá do bairro Caicã. Ô, meu amigo. Deus abençoe aí. O nosso colega descarregou ontem aí à tarde. Na noite já, né? Você recebeu ele à noite ontem aí, né? Pois é, rapaz. Esse amigo aí, ele saiu da empresa. E agora voltou, né? Tá aí. Pegando duro aí. Tá bom? Hoje ele tava lá em Tamaraju fazendo lá. Um abraço aí, meu amigo. O bairro Caicã. Que Deus te abençoe aí. Tamo juntos, viu? Porque juntos somos mais fortes. Um abraço para você e toda a sua família aí, viu? O bairro Caicã. Esse bairro Caicã, gente, não tem cheiro. Fica atrás do shopping, atrás do atacadão, né? O bairro até bom. Tranquilo. Esse cabra arretado, bacana. Nossa, recebe aí no domingo, na tarde. Ajuda pra caramba. Porque aí a gente vai pra Itamaraju. Começa lá na segunda, bem cedinho. Deixar o meu abraço também pra Itamaraju. O Fernando. Meu amigo Fernando. É nosso cliente lá. Na Itamaraju. Deus te abençoe também. Fernando, tamo juntos aí, viu? Vamos. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Eu estava me lembrando aqui, que eu não sei se vai dar para contar toda a passagem de João João foi o que escreveu aí o livro, o livro de João né, o Evangelho de João João ele se encontrava preso por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus E ele era o discípulo amado Era o discípulo amado de Jesus, ele era chamado assim porque ele era muito chegado de Jesus Jesus tinha três amigos mais chegados Pedro, Tiago e João João e Tiago eram irmãos E aí Tiago, aí João estava preso por causa do Evangelho Então chegou Nero, na época de Nero, João foi preso na época de Nero, o imperador Nero Nero prendeu João por causa do Evangelho Não João Batista viu meus irmãos, João escreveu o Evangelho Discípulo de Jesus João Batista foi primo de Jesus e morreu antes de Jesus ser crucificado Foi cortar da cabeça com o herói E aí João estava preso por Nero e Nero julgou João umas três vezes A Bíblia revela aqui, os estudiosos revelam né Eu também ando sempre estudando, buscando saber como foi a vida dos discípulos de Jesus E aí, numa matéria lá, eles explicam que Nero tinha prendido João por causa do Evangelho E julgado João, mas ele tinha medo de tocar em João Porque ele sabia que João era um profeta de Deus Olha pra vocês verem gente, imperador, ele se considerava Deus na terra Ele que mandava matar, ele que mandava deixar viver Mas tinha um respeito pelo homem de Deus Ele respeitava, ele não tocava Ele tinha medo de tocar Ele não respeitava né Porque se ele respeitasse, ele não tinha prendido João por causa do Evangelho né Poderia prender João Mas a lei da época Neles Mandava prender Quem fosse contra os três mandamentos Quem fosse contra o imperador Mandava prender A lei da época né A lei que mandava prender Mas João não Não estava Debaixo da lei Ele estava debaixo da graça agora Pregando o Evangelho de Jesus Cristo E assim quando Nero prendeu João Que encorregou ele três vezes E não teve coragem de matá-lo Não teve coragem de tocá-lo Com medo também do povo Mas ao mesmo tempo que estava com medo do povo Era Deus morrendo o coração dele Para não fazer isso né Porque Deus está no controle de toda a situação E aí quando Nero Foi excluído do carto dele De imperador Quando chega um certo tempo né O imperador Ele não pode passar de 50 anos de idade Com 50 anos de idade Essa era a tradição deles Tinha que ser substituído Aí ele foi substituído por César Augusto E aí quando Nero Se saiu do cargo dele Passou para César Augusto Do cargo E informou que tinha um preso Chamado João Que tinha julgado ele Mas E não tinha Não tinha chegado a conclusão Ainda De condenação de morte E César Augusto Chamou João E julgou João Pela Uma, duas E pela terceira vez Ele mandou chamar João João já com seus Noventa e cinco anos Noventa e três Mais noventa e cinco anos Mais ou menos João já estava velho né Bem velho E preso No fruto do evangelho E César Augusto Mandou trazer João Diante de Nero E colocou um tacho De azeite fervendo Um tacho De azeite fervendo Para derreter João Para jogar João Lá dentro Se ele não negasse O nome de Jesus Mas quando João Chegou diante Daquele tacho De azeite fervendo César Augusto Perguntou para João João Ou você nega Esse Jesus Que você disse Que ressuscitou mortos Andou sobre as águas Morou cegos Conjos Magos Ou você nega Esse Jesus Ou você será jogado Ele tinha opção Ou você será jogado Desse tacho De azeite fervendo E o azeite Meus irmãos Para ferver Ele chega de De quatrocentos e vinte a quinhentos graus Para ficar furulando A água é de cem a cento e vinte Ela já começa a furular E o azeite é de quatrocentos a quinhentos De quatrocentos e vinte a quinhentos graus Para ficar furulando Pipocando Resbalam E aí qualquer coisa Se jogar lá dentro Derrete Some Mas quando o imperador Trouxe João Conselho João Diante do imperador E ele pediu ele Para negar Jesus Se não seria jogado Dentro desse tacho De azeite Era costume Dos imperadores E quando a boca Nosou colocou Os três irmãos Laça daque Medalha Filho de Deus Dentro da Farnalha ardente Que isso era sete vezes mais Para derreter Mas nada tocou neles Nem a fumaça Tocou nos pelos deles Porque o quarto de homens Estava com eles O quarto de homens De branco Estava com eles Que era Jesus Cristo E assim não foi diferente Com João Daniel foi jogado Na cova dos leões Na cova dos leões Para ser dilacerado Mas Deus Esteve com ele Proposso Fez com que o leão Com os leões Dormisse E ainda falou Para Daniel dormir Em cima dos leões Olha que Maravilha de Deus O que Deus faz Mas aí Quando João Estava diante Do tacho de azeite Levendo Ele disse Olha Eu não tenho mais Idade Para jogar Para me subir Nesse tacho Mas Por favor Pede Seus soldados E me joga Aí dentro E quando eles Pegaram João Que jogou Lá dentro Do tacho João pegava Aquele azeite Por lá E lavava O rosto Com ele O imperador Assustado Assustado Com aquilo Olhou para João E disse Mas que homem Esse E nem O azeite Que nem o azeite Bebendo Faz efeito No porteiro João Olhou para ele E falou Olha imperador O azeite Que jorra Dentro de mim É mais quente Do que o teu azeite É o Espírito Santo de Deus Quer dizer Você não pode Me tocar Porque eu Sou morrido Pelo Espírito Santo de Deus E eu Eu vou dizer Em outras línguas Nas minhas línguas Nas minhas palavras Minhas Particular Para vocês não Criticarem depois Nas minhas línguas Particular João estava Dizendo para ele Assim Olha O Deus que eu sigo Ele me protege Das mãos do inimigo Você pode fazer O que quiser Mas você não tem Poder sobre o meu corpo Porque o meu corpo É o templo Do Espírito Santo O meu corpo É o templo De Deus Por isso que ele Lavava o rosto Com 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 Azeite Fervendo E nada acontecia Com João E aí ele disse O azeite que jorra De dentro de mim É mais quente Do que o azeite É o Espírito Santo De Deus Aí Quando falou isso César Albus Ficou curioso O imperador Ficou curioso Porque o inimigo Assim Quando ele vê Que não consegue Que roubar a gente Ele fica curioso E vem com a Vem com a força maior Para cima da gente Mas só que o nosso Deus Tem tudo por dentro E quando ele falou assim Ele disse Para o soldado Ele disse Ah é? Então pega ele E joga na ilha de Pátio Não quero ver Porque na ilha de Pátio Era a última sentença De morte De cada um Que jogasse lá E ninguém Tinha Se saído Da ilha de Pátio Ninguém Tinha se salvado Da ilha de Pátio Ficava no meio Do mar Moura Uma ilha Que ninguém saia de lá Chamava ilha das cobras Ilha de Satanás E as cobras Representam a serpente A serpente Foi o primeiro animal Que Satanás Usou lá no jardim Do Éden Para enganar A mulher E através da mulher Enganar o homem E colocar o homem Contra Deus E formar uma barreira Separar o homem De Deus E quando ele disse isso Pegaram ele E levaram para ele De Pátio Se você abrir O livro de Apocalipse No início Na abertura do Apocalipse Você vai ver João falando Encontrei em mim No dia do Senhor No dia do Senhor Na ilha chamada Pátio Quando me jogaram Dentro da ilha Eu caí de joelho E aí eu olhei para o alto E uma janelinha aberta E uma voz Como voz de muitas águas Como voz de trovão Uma voz muito forte Que tremia tudo Dizendo João Sobe até aqui E aquilo João chorava João disse que chorava Muito Porque ele não era digno De entrar naquele tempo Ele não era digno De atender o pedido Do Espírito Santo De Deus Que era comandado Pelo Senhor Jesus Cristo E aí quando João Saiu do seu corpo Ele ficou ali Um ano e quatro meses De joelho Nada tocou nele Nenhum animal Nenhum serpente Nada tocou nele Nem os outros inimigos Nem os outros sobrinhos Ninguém viu João ali Ele entrou em Espírito Porque a carne não vai entrar no céu A carne ela vai voltar para o pó Vai voltar para a terra Como nós Todos nós sabemos Que um dia nós vamos voltar para o pó Vai ser secundado E aí volta Volta para a terra De novo E o Espírito Essa E o Espírito de Deus Que Deus sobrou na nossa narina A alma viva Ela voltará para Deus E prestará conta De tudo aquilo que fez nesse corpo Então João Ele Foi jogar Entrou dentro do céu Em Espírito Dizendo que quando entrou no céu Ele viu sentado um alto Supremo crono Um homem Cuja cabeça branquinha Como um névo Com as pernas de ouro De bronze Os pés de ouro E com sete estrelas Na mão direita E sete candelabros de ouro Na mão esquerda Sete candelabros de ouro Na mão esquerda E ali ele falou João Escreve tudo o que ouvi E vê E envia as sete igrejas da Ásia Por que sete igrejas da Ásia? Porque ele sabia Que João conhecia bem a Ásia Ele sabia Que João conhecia bem Os irmãos da Ásia Porque ele João já tinha pastoreado Várias igrejas da Ásia E aí João dizia Que chorava muito Ele disse Olha João Na minha mão direita Está sete estrelas O que significa Os sete espíritos de Deus Na minha mão esquerda Está Os sete candelabros O que significa As sete igrejas da Ásia Tá? Então você vai escrever E enviar As sete igrejas da Ásia Ao anjo da igreja de Éfeso Escreve Aí começa Toda a coordenação De Jesus Para João Mas aí vocês vão perguntar Mas como João escreveu Se ele não estava no corpo João Ele ficou fora do corpo Um ano e quatro meses Ele andou pelo céu De canto a canto E os anjos Mostrando O que ia acontecer O que tinha acontecido O que estava acontecendo E o que ia acontecer Que era no nosso tempo de hoje São livros de revelações Que foram revelados Para João E João ficou ali E quando ele Os anjos Falou tudo para ele Levou e mostrou Ele sentiu Ele chorou Teve um capítulo lá Que João fala Que Quando ele chegou Os anjos Enjoelhou diante dele E aí ele disse Não Não melhor Ele enjoelhou Diante dos anjos Desculpa Perdão Ele enjoelhou Diante dos anjos Mas aí os anjos Pegou ele para a mão E levantou Ele disse Não, não faça isso Nós somos Compatriotas seus Nós somos Igual a você Nós somos anjos Mas somos igual a você Não faça isso Não nos adore Adore a Deus Olha O único Digno de adoração É Deus Adore a Deus Não faça isso Adore a Deus E João dizia Que chorava muito Muitíssimo Porque ele sentia Que não era digno De estar ali E João Quando ele voltou Para o corpo dele Foram mais três anos Em algum mês E ele foi tirado Lá de dentro Ninguém revela Nem a Bíblia revela E nem As histórias extras Que João revela Como ele saiu Mas eu creio Que o Espírito De Deus Tirou ele de lá E o Espírito De Deus Tinha poder Transportar Como transportou Jesus Do Rio Jordão Para o deserto Como transportou Filipe Quando ele estava Quando ele estava Pregando para O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito De Jerusalém Os portões estão trancados e Pedro saiu de lá sem tirar nada, sem soltar nada. Os anjos foram lá e tiraram ele. Então eu creio que Deus tem o poder de transportar nós para um lugar, para o outro, sem tocar em nada. Sem usar nenhum meio de transporte, mas um meio espiritual. E assim João veio para Éfeso. E em Éfeso ele foi escrever o Apocalipse. Toda a revelação de Deus que Deus deu para ele, que os anjos deu para ele, através de Jesus, ele colocou no livro de Apocalipse. Então por isso que Apocalipse chama Livro da Revelação. Livro da Revelação. Que foi revelado para João através do Espírito de Deus, através de Jesus. Já ressuscitado. Você tem que aprofundar no livro de Apocalipse e analisar direitinho tudo aquilo que João escreveu através, pelas informações dos anjos, né? Pelas informações dos anjos. Vocês tem que analisar a revelação de João através dos anjos, né? Mas se não fosse João, hoje nós não teríamos a ideia do que estava acontecendo. Se não fosse o Espírito Santo de Deus que estivesse revelado para João, nós não teríamos, né? Mecânica ali, amigo meu. Então, assim que a gente começa a examinar o livro de Apocalipse, você vai viajando para dentro dele em Espírito. Você vai vendo o que aconteceu com o nosso amigo e irmão João, que era discípulo de Jesus, né? Ele foi discípulo popular. Ele assistiu tudo. Até no pé da cruz, Jesus olhou para ele e disse assim, João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então, até na cruz do Calvário, João estava lá, acompanhando Jesus, né? Ele é um, é uma testemunha ocular da crucificação de Jesus. E glorifico a Deus, que Deus fez tudo segundo a tua vontade e a tua benignidade conosco. Graças a Deus, olha gente, aqui é a veredinha, tá? Nós estamos passando aqui em veredinha, passamos ali o pedágio, né? Lá atrás, passamos aqui em veredinha. O tempo está virando para a chuva, né? Está começando aí a ventar. Está mais para a chuva e vai chover daqui a pouco. O tempo está escuro lá para o lado de Conquista. Vamos encontrar com ela aí. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Bom que refrescou muito agora, né? O tempo tampou, o sol se escondeu. Recrescou bastante. Apesar que aqui para Conquista é mais frio, né? Sempre foi mais frio. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. olha que reta não é taço né a chuva está vindo lá em conquista a chuva está vindo lá Ali brinca, carcerão, vento boa. Olha meus irmãos, já deu uma hora e vinte de vídeo, vou encerrar por aqui, espero vocês aí em outros vídeos, espero comentários, espero que vocês, quem não se inscreveu se inscreva por favor, deixe seus likes para que o YouTube registre as suas curtidas e as suas inscrições, porque tudo é contado, é números, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, qualquer coisa aí, só comentar, só perguntar, pode opinar, pode sugerir, dar sugestões, eu agradeço a todos aí, em nome de Jesus, amém, o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito a todos vocês aí, todos os meus seguidores, de todos os lugares, de toda a cidade, de todos os estados, né, que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, tá, eu vou encerrar aqui agora, esse vídeo, mas que a graça e a paz do Senhor Jesus reino sobre vocês, amém, um grande abraço.